Olá, bem-vindo aos estudos de Linguística Textual. Como você pode observar, esta disciplina apresenta uma emenda que prevê noções sobre texto e discurso, fatores e mecanismos de organização textual. Então, lembramos que para discutir as questões propostas na emenda, iniciamos uma abordagem sobre as principais questões levantadas em Linguística Textual, principalmente no que diz respeito à concepção de língua e texto. Como você já aprendeu, o texto é um objeto de análise da Linguística Textual e, por isso, esta área da Linguística se propõe a pesquisar e discutir os mecanismos constituentes de um texto, sempre demonstrando e refletindo como ocorre a sua estrutura e o seu funcionamento. Dessa preocupação é que surgiram e surgem trabalhos que procuram explicar o fato de o texto não se construir a partir de uma soma de enunciados e que tanto sua produção como compreensão só ocorrem porque os enunciados estão organizados de maneira coerente. Lembre-se da ideia de que não nos comunicamos a partir de frases isoladas, sem nexo e sem coerência. A base de nossa comunicação é textual. Podemos concluir com relativa facilidade que o texto é um todo organizado e que com ele exercemos uma competência linguística e textual. Essa capacidade de distinguirmos o que é coerente, o que faz sentido, enfim, o que é texto é próprio do falante de uma língua, se este, evidentemente, se encontrar em condições naturais de fazer tal avaliação. O que não é muito intuitivo é o modo como um texto se faz texto e aí passa a linguística textual a investigar os mecanismos que exercem ou operam uma organização de um conjunto de enunciados a ponto desses se apresentarem como um todo significativo. Esse todo organizado e composto de significado chamado texto pode se apresentar de forma falada ou escrita em qualquer extensão desde que apresente condições de acesso interpretativo. A textura de um texto, ou seja, sua composição entrelaçada pelas conexões que garantem a apresentação de uma unidade comunicativa é constituída por alguns mecanismos de textualidade. O conceito de textualidade e apresentação de critérios que passaram a representá-la foi postulado por Bogrande e Dressler. A apresentação de um conjunto de critérios, no entanto, não deve ser entendida como um conjunto de aspectos que devem ser apresentados todos e de maneira estanque no texto para que, então, este seja bem formado. A principal ressalva é que os critérios devem ser observados como operações que colaboram para a organização textual. Em alguns casos, uma falha de sentido ou coerência pode ser derivada da ausência ou deficiência na apresentação de um ou mais desses critérios. Dois dos principais critérios de textualização, e que muito tem sido estudado pela linguística textual, diz respeito à coesão e à coerência. Nesta disciplina, optamos por fazer uma apresentação desses dois conceitos que constituem fatores importantes de textualidade. E para falar desses aspectos, é preciso reconhecer que um texto, seja oral ou escrito, ou de qualquer extensão, como já dissemos, é constituído de uma sequenciação em que se reconhecem continuidade, articulação. E aí, a coesão e a coerência criam e sinalizam os laços que atam tal continuidade e ou articulação. Portanto, são apresentados a você os mecanismos coesivos que promovem a continuidade do texto. Além disso, abrimos espaço para também discutir a importância e os caminhos através dos quais se estabelece a coerência. De maneira mais direta, podemos dizer que as ligações presentes na superfície do texto são consequências de um arranjo de enunciados dado por força e eficiência de processos coesivos. Assim, poderíamos considerar que a coesão estabelece relações, faz com que o texto tenha uma progressão, continuidade, articulação para que se efetive a unidade verbal. Tais processos ocorrem no plano linguístico, no material textual, através de conjunções, pronomes, nomes e uma série de elementos linguísticos. Já a coerência ocorre como ligações conceituais semânticas. Essas não dependem de forma imprescindível da coesão, mas acontecem muito porque as ligações coesivas sinalizam para as ligações conceituais que ocorrem subjacentes a tal superfície. Atente para o fato de que tanto as ligações coesivas quanto as ligações de coerência ocorrem porque os termos são arranjados fundamentalmente pelas relações de significado. Não se trata, portanto, de ligações de sequência apenas, mas de relações de sentido. Esperamos que o tratamento dado e a forma como propusemos direcionar este assunto seja para você de grande valor, tanto para o exercício de sua profissão quanto para a sua prática comunicativa, seja na expressão oral ou na escrita. Bom trabalho, bons estudos e não deixe de se aprofundar através das reflexões propostas. Obrigado. 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 Obrigado.